Fala galera, beleza? E eu estou trazendo mais um vídeo aqui desse jogo de moto que está em desenvolvimento. O nome dele é Grau e Corte. O desenvolvedor dele é Flix Games. E eu acho que é só Flix Games mesmo. Como vocês estão vendo nas imagens aí, tem umas motos modeladas, umas casas, ruas. Uns modos aí estão bem modeladas. Não tem data de lançamento. Em breve vai estar saindo aí a beta desse jogo. E tem que estar fazendo uns testes aí. Deixe na descrição o que vocês querem para o jogo. O que vocês querem que bote no jogo, galera? Então é isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like e fui!